Foi investigando por conta própria que esse casal, com a ajuda de amigos, conseguiu identificar os ladrões que arrombaram e entraram na casa da família, que fica no residencial Solarville, nas margens da G.O. 070, próximo ao Aeroclube. A família decidiu fazer a investigação porque não teria havido interesse da polícia em prender os bandidos. Tentando ligar para a polícia, não conseguimos falar com a polícia. Foi praticamente uns 20 minutos depois que a gente conseguiu falar com a polícia, então só uma hora, uma hora e pouquinho depois que a polícia chegou. No dia seguinte, já com calma e tal, eu assistindo as imagens, eu consegui dar o zoom na placa, consegui ver a placa, de imediato fiz a consulta para ver se era um carro roubado. Como não era, a gente ficou com certo ânimo, porque a gente sabe que tem bandido que assalta com o próprio carro ou com o carro emprestado. E assim a gente começou a investigação, consegui endereço, consegui o nome do proprietário desse carro, passamos para a polícia civil, passamos também para a equipe de polícia militar. E assim, juntamente com companheiros nossos, que davam informações para a gente também através de Facebook, a gente conseguiu chegar até os bandidos. A família ofereceu até recompensa nas redes sociais para obter informação dos criminosos. Por causa da investigação feita pela família, os bandidos foram presos, mas como já tinha passado o período de flagrante, foram soltos pela polícia. Ao todo, os ladrões teriam arrombado cinco casas do bairro só na noite de Réveillon. No prazo de meia hora, entre 11h30 e meia-noite, mais ou menos, foi detectado que eles invadiram cinco casas. Umas duas casas não tiveram sucesso em levar coisas, mas em três casas foi relatado que eles levaram equipamentos eletrônicos. Toda a ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. Eram 11h19min da noite do dia 31 de dezembro. As imagens mostram o portão da casa sendo fechado pelo casal, que saía para tomar um lanche bem perto dali. No início da rua, surge um carro com os faróis ligados. Era o carro ocupado pelos criminosos. Enquanto o casal manobrava o veículo preto, os bandidos deram a volta no quarteirão. Veja que eles sobem à rua, lá no fundo da imagem. Enquanto as vítimas, no carro preto, viraram à direita, os criminosos retornaram. Uma outra câmera mostra o carro sendo estacionado em frente à casa das vítimas. Um dos bandidos desce. Vai até o portão. Viu as luzes acesas. Ele olha a fechadura do portão e retorna para o carro. Vai até a casa do lado. Olha pelo portão. Vai novamente ao carro. Conversa com o motorista. Pega uma ferramenta e arromba o portão. O comparsa, de bermuda e chinelos, desce do carro. Olha na casa do lado e segue o amigo. Eles descobriram que a casa estava vazia, sendo reformada. A dupla sai da casa. Repare que o motociclista passa por eles, mas nem imagina que se tratava de ladrões. Eles vão para a casa do lado. Com ferramentas, um deles arromba a fechadura. Mas como é eletrônico, ele teve que usar os pés para abrir o portão. Eles entram na casa e, em pouco tempo, saem com TVs, som e vários outros objetos que foram colocados no carro. Na maior tranquilidade, enquanto um retirava mais coisas da casa, o outro atravessa a rua para ver a casa em frente. Repare que um deles ajeita os objetos do carro, enquanto o outro caminha pela rua, procurando mais casas para entrar. O ladrão que estava dirigindo entra no veículo e segue pela rua, onde o comparsa já estava em outra casa. Tudo na maior tranquilidade. O casal estava na fila da lanchonete quando viu, pelo celular, as imagens da casa arrombada. Eu acessei o aplicativo do celular para olhar as câmeras, eu já tenho esse costume, e deparei com o portão arrombado. Foi nesse instante que eu falei para minha esposa, ela arrombar a nossa casa de novo. E a gente largou lá tudo, lá na fila da sanduicheria, entramos no carro e viemos o mais rápido possível. Num primeiro momento, a gente não desceu do carro, com medo de ter bandidos lá dentro ainda. Então eu passei reto primeiro, depois eu voltei, deparei com o portão arrombado, nossa porta quebrada, com a marca de pé bem no meio da porta. O casal então tinha saído aqui da casa, o carro deles, que é esse aqui, estava parado exatamente na calçada. Eles tentaram sair aqui, como o carro dos bandidos estava vindo, ele deu uma marcha ré, o carro dos bandidos passou, seguiu nessa direção aqui. Então o casal saiu e seguiu em direção à lanchonete, exatamente aqui por essa rua. Só que aproveitando que o casal tinha saído aqui, os bandidos deram uma volta no quarteirão, retornaram com o carro e pararam o carro deles exatamente aqui próximo. Só que eles imaginavam como o carro das vítimas estava aqui nesse ponto, nessa casa que também pertence à família, mas está desocupada, está vazia. Eles imaginavam que a família morava nessa casa, tanto que essa casa aqui foi a primeira a ser arrombada pelos bandidos. Eles arrebentaram aqui a fechadura, chegaram a entrar nessa casa, mas como ela está desocupada, eles perceberam então que não tinha nada. Aí eles vieram para a casa onde a família mora, que é essa aqui. Eles arrombaram aqui a fechadura, que agora já tem até um protetor aqui para aumentar a segurança, entraram lá na casa, arrebentaram a porta de madeira que a gente vê e aproveitaram para retirar os objetos lá do imóvel. Os ladrões levaram as TVs que ficavam na sala e no quarto, micro-ondas, fritadeira elétrica, som e até um capacete. Diante do medo e do prejuízo, os proprietários da casa arrombada trocaram e reforçaram a fechadura do portão e ainda reforçaram a segurança nas portas e janelas. Além do medo, os proprietários aqui do imóvel estão convivendo com o prejuízo pelos objetos roubados e agora mais prejuízo, ou seja, mais dinheiro gasto para tentar dificultar a vida de bandidos que tentaram entrar aqui novamente. Isso porque aqui na porta que foi estourada, olha aqui, além da tranca normal que uma porta tem, eles colocaram mais uma fechadura aqui em cima, tem outra aqui embaixo, Sidney, que a gente está vendo ali, ou seja, reforçaram aqui as fechaduras nessa porta de madeira, fizeram essa outra porta de metal, que tem também trancas aqui, dificultando a vida ali, fez todo um trabalho aqui para proteger o portal de madeira e a porta também. Além disso, essa estrutura foi colocada aqui na janela, isso para evitar que bandidos possam arrombar essa janela, até porque já tinham tentado entrar na casa através aqui dessa janela. Ou seja, a sua despesa hoje, com a proteção lá no portão, aqui na porta, grátis, já chega o quê? Já chega próximo dos R$ 2 mil. Só que você não vai parar por aí, você vai acabar investindo mais para trazer um pouco mais de segurança. Com certeza, vou investir em câmeras melhores, mais câmeras, eu quero que pegue placa de todo o carro que passar na minha porta, vou investir num sistema de alarme moderno, que me avisa via aplicativo no celular, do qual eu consigo ligar e desligar a sirene, por exemplo, então vou investir pesado em segurança, infelizmente a gente teve que vender o nosso carro, aquele carro que vocês filmaram ali, ele está vendido, vou entregar ele amanhã, justamente para poder investir em segurança e poder recomprar os itens que foram furtados na minha casa. Qual é a sensação que você tem diante de tudo isso? Ter que vender carro, ter que gastar dinheiro e transformar a sua casa numa espécie de um, quase que um presídio, que vocês estão aqui presos atrás de uma grade? Exatamente, quem deveria estar preso, infelizmente não está, então é a gente que tem que se prender dentro de casa. A sensação é a pior possível, né? Porque os bandidos sabem que não dá nada para eles, basta fugir das 48 horas do flagrante, e a minha TV da sala que custou 3 mil reais, eles venderam provavelmente a preço de banana. E foi graças à tecnologia que os bandidos que entraram aqui na casa acabaram sendo identificados. Eles olharam aqui do lado de fora, não viram nenhuma dessas câmeras que a gente costuma ver em muros, em paredes, não tem câmera externa. Então, eles acharam o seguinte, aqui é o local ideal para eles praticarem o crime. O que eles não contavam era que o proprietário tinha feito investimento aqui em microcâmera. Tem uma microcâmera aqui desse lado no portão, e tem uma outra aqui desse outro lado também, dá para a gente ver só, Olha aqui, bem pequenininha, foram justamente essas câmeras aqui no portão que registraram a entrada dos criminosos aqui no imóvel. Eles se preocuparam inicialmente com aquela câmera que estava lá na garagem, mas por isso que eles passaram rápido. O que eles não sabiam é que essas microcâmeras aqui tinham registrado, inclusive o rosto deles, já que a câmera fica aqui na altura do nosso olho. E eu quero deixar um alerta às pessoas, quando vocês forem colocar câmeras, peçam para o seu técnico colocá-las embutidas na parede. Para quê? Para que, é justamente isso, para identificar a placa, identificar o rosto do bandido. Não deixem de colocar a câmera no alto, por quê? Vai identificar boné e cabeça de bandido, isso a gente não quer. Isso porque normalmente as pessoas têm o hábito de colocar as câmeras lá no alto, né? Quando coloca lá no alto, ela mostra de cima para baixo, não vê a cara do bandido. Isso aí, não vê e não identifica. A câmera é para identificar. A câmera é uma prevenção. Ela não vai conseguir pegar o cara na hora, mas depois você vai ter mais nitidez e identificar. E outra, coloca a câmera... Na altura do rosto. Na altura do rosto e coloca a câmera boa. Por mais que seja um pouquinho mais cara, mas você vai conseguir identificar, você vai conseguir reproduzir isso depois no computador, vai ficar mais fácil. O Everton, que é amigo da família, ajudou a investigar os criminosos e levou a polícia até a casa onde moram os ladrões no setor Parque Oeste Industrial. Ele também se revolta ao falar das leis brasileiras que proíbem a prisão após o flagrante. Como não foi flagrante e o próprio policial civil disse a nós que talvez eles sairiam na audiência de custódia ou pagariam fiança. O CNJ, com essa audiência de custódia aí, está prejudicando quem é a nossa. E o bandido está fazendo o que quer de nós e nós, cidadão, não estamos vendo isso. O casal, dono da casa do residencial Solaville, só conseguiu recuperar o capacete e o som. Três meses antes, outros bandidos já haviam tentado roubar a casa. Além do medo, a família convive agora com a revolta, por ver os bandidos soltos, apesar das imagens do crime e da investigação que fizeram por conta própria. Achamos que não ia passar por isso, mas nunca e de repente, dois meses depois a gente passa, só que dessa vez levaram tudo e é revoltante, é no mínimo revoltante.